Música Acerta Três beijos Mais um Aê Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ai, eu tava com medo Só tem calma, vai Vem, vem Vem Tudo com muita calma, da Lise Vai lá, do jeito que eu te falei Isso, calma, agora vai lá Pisa na embreagem Põe a primeira Freio de mão Primeira? Freio de mão E agora você acelera com coragem, já vai Sim, acelera Uhul Não sei, acho que 18, 19 Vem, a Lena O que você tá fazendo, Elígia? Vem, Otávio! Vem! Que isso, Elígia? Tá maluca? Olha pra cá. Vem, Otávio!